O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística iniciou a fase de treinamento dos recenseadores para trabalhar no Censo Demográfico 2022, que volta a acontecer depois de 12 anos. Uma turma está sendo preparada em parceria com a PUC Minas. No Brasil, mais de 180 mil pessoas foram selecionadas para atuar como recenseadoras e participaram de aulas e consultorias antes de iniciar as visitas domiciliares para o Censo Demográfico 2022. O recenseador recebe esse treinamento que a gente está fazendo aqui, recebe o material de trabalho e começa a percorrer aquilo que a gente chama de setor. Setor é um conjunto de quarteirões, grosso modo. O recenseador percorre todas aquelas casas que estão naquele conjunto de quarteirões e aplica questionários. Esses questionários vão pegar sexo das pessoas, idade das pessoas, em alguns casos escolaridade, para a gente ter um retrato da população brasileira. Através do trabalho do recenseador a gente vai saber quantos somos e como somos. Em Belo Horizonte, são 2.264 vagas para recenseadores e cerca de 400 ainda não foram preenchidas. Um processo seletivo está em aberto para contratar esses profissionais. No site do IBGE, na opção Trabalhe Conosco, a gente tem os endereços físicos para que as pessoas façam a inscrição nesse processo seletivo. Inclusive, a gente tem dois desses endereços em unidades da PUC. A gente tem na PUC do São Gabriel e na PUC do Barreiro pontos de inscrição para que quem estiver interessado em fazer o censo e trabalhar como recenseador compareça e faça sua inscrição para essa oportunidade de trabalho. Esta turma está finalizando o processo seletivo na PUC Minas em parceria com o IBGE. Após os cinco dias de preparação, os candidatos vão realizar uma prova e, caso aprovados, já podem iniciar os trabalhos de campo. O que é passado no treinamento é o que eles vão aprender em campo, como abordagem com os recenseadores, como eles vão estar, os conceitos da pesquisa, tudo o que eles precisam mesmo saber. Manuseio no equipamento, a forma que eles vão estar abordando os moradores com recusas. O recenseador fica mais confiante com o que ele aprende no treinamento para estar passando isso em campo e para o morador sentir mais confiante na pesquisa e poder estar respondendo ele. Eu nunca trabalhei nessa área, não, mas eu tinha vontade e é porque realmente é para melhorar a situação do Brasil.